Fala rapazes, bem-vindo com vocês? Espero que sim, tá aqui comigo, tá tudo bem? Dessa vez, trazendo pra vocês, tá, vídeo novo aqui no canal Dessa vez, novidade, tá, lançou aí o novo Eifootball atualizado, tá, isso mesmo Eifootball FL, né, super parceiro do canal, quem não conhece já sabe, né E tá quase chegando a meta, né, de 10 mil inscritos, então já se inscreve no canal, tá Então tamo junto aí, FL, super parceiro do canal Antes de tudo, quero mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo Salve pro Del Winchester, que tá em todos, pro Stockler e pro Noob, tá, que foi aí Os três primeiros, caso você queira aparecer aqui na frente do canal, receber o salve É só ativar o sininho de notificação, que assim que eu publicar um vídeo, você vai tá recebendo aqui Na hora e vai tá ganhando o salve, tá bom Mas se de tudo, tô sem voz, mas tô me esforçando pra gravar pra vocês, como sempre, né Esse Eifootball lançou ontem, né, atualização, onde você já deve ter visto aí de início aí A face do Mbappé, né, tá muito da hora, tá muito detalhado, então Vai ser um vídeo mais curto, porque eu não tô conseguindo falar muito, tá Mas já vou mostrar pra vocês aqui, pelo menos, a atualização de elencos, tá Em si, pra vocês verem que a seleção hoje tem os minikits novos, com novas faces de jogadores, tá Então tá muito bacana, principalmente com o brasileirão também atualizado, que é o que vocês gostam, tá bom Aqui em jogador, vamos ver aqui alguns dos jogadores, rapidão Vou começar pela seleção, porque é o foco no momento, né Aqui na Europa, principalmente na Alemanha, né, com os novos minikits Que é, acredito que é o que vocês querem ver Novos minikits da Alemanha Jogadores com faces novas também, tá bom Tony Kroos Aqui temos da França, que é o principal, talvez É favorito, né, pra ganhar a Copa Todos com face E a novidade, né, que é o Kylian Mbappé, né Vocês devem estar se perguntando, mas o FL aí, ó Ficou da hora demais Já lembram, né, todos os créditos sempre na descrição aí FL Ficou bem bacana, né, parecido Griezmann Tem a Finlândia Inglaterra É, Harry Kane, né, com cabelo Um Gordon E a do maior do mundo, né Não tem como Novos kits do Portugal Tem a Espanha também Aí tem os novos kits da Argentina Colômbia Um Brasil, né Um Brasil Kevin News Isso aí, ó Martinelli Tá parecido, tá Savinho Douglas Luiz Também parecido Uruguai Aí tem Brasileirão Também, né Os times do Brasileirão Mas É mais Algumas correções, né E aí Vocês veem aí Devagarinho Vocês veem os clubes atualizados aí Para quem Sabe das novas contratações Tá bom Um Brasileirão Fora a Europa, né Atualizada Bola, bola Vamos para os primeiros 45 minutos É lá e cá Que grande jogo Troca de passes em muita velocidade aí Tá em pirinaço Tá em pirinaço Tá em pirinaço E tô sendo que tinha Bolaço Tô ficando por aqui Tá tamo junto É nóis Valeu